Tô começando aqui, ó, dois Monsters de massa verde. Olha a cor desse negócio. Agora aqui, ó, pra cada Monster, você vai pegar três balinhas de hortelã. Que o Isada da Braba. Massa verde agora, é tudo verde mesmo. Um limãozinho. Limãozinho? Um drink desse não podia ser sem a cachaçada Braba, né? Pé e o barreiro. Abri nossa vodka, taca-lhe Absoluti. Chacoalhada do Monstro, do Mutante. Cansei de provar no canudinho. Hoje é dia de maldade. Não, dá uma golada mais fundo, não. Cestou, cestou, bebe mais. Cestou?